Uma boa notícia para quem recebe o auxílio emergencial. Confira com Marcelo Matos. O presidente da Caixa Econômica Federal pretende antecipar a quarta parcela do auxílio emergencial. Pedro Guimarães confirmou nesta terça-feira o novo calendário da terceira parcela aos inscritos em canais digitais e o cadastro único. Aqui nós mantivemos o quarto ciclo, mas é muito claro que vamos acabar antecipando o quarto ciclo também, naturalmente, mas vamos fazer isso daqui a algumas semanas. Os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família não terão a antecipação. Aos integrantes do programa, o benefício segue o mesmo calendário original. O calendário atual prevê os créditos da quarta parcela do auxílio para quem não é do Bolsa entre os dias 23 de julho e 22 de agosto, com saques e transferências liberados entre os dias 3 de agosto e 10 de setembro. Essa campanha do Bolsonaro está prestes a ganhar agora um aroma petista. O presidente declarou, nessa entrevista, a uma TV do norte do país, que está praticamente acertado um reajuste do Bolsa Família. O valor médio do benefício vai saltar dos atuais R$ 190 para R$ 300 por mês, coisa para dezembro. Até lá o governo vai esticando o auxílio emergencial da pandemia. O Bolsonaro leva essa novidade à vitrine no instante em que a CPI está expondo as suas culpas na crise sanitária, o vírus está surfando aí uma terceira onda, a vacinação segue num ritmo de lesma com Covid, a inflação está subindo e está sobrando mês no fim do salário, a conta de luz agora vai subir, porque nós estamos com uma crise hídrica, desemprego, 14,8 milhões de brasileiros desempregados e o centrão ali encostando a faca no pescoço do presidente e o Lula cavalgando a sua ficha que foi lavada pelo Supremo. É nesse contexto que o Bolsonaro aparece com esse reforço do Bolsa Família, que é, do ponto de vista social, muito relevante. Nós estamos vivendo num ambiente em que a extrema pobreza está crescendo, mas a motivação do presidente, é importante a gente notar isso, é uma motivação eleitoral, não é social. Para entender a motivação do Bolsonaro, basta ver o que ele dizia do Bolsa Família. Em 2012, ele chamou o Bolsa Família de voto de cabresto do governo petista. Em outubro de 2014, ele disse que era um crime o Bolsa Família. Ele dizia que você via crianças, meninas do Nordeste, que batiam a mão na barriga, grávidas, e falavam que isso aqui é uma geladeira, isso aqui vai ser uma máquina de lavar. Era o que o Bolsonaro dizia do Bolsa Família, era um cabresto. Ele agora, então, está querendo utilizar o cabresto em benefício próprio. É disso que nós estamos falando. Então, ninguém deve ter a ilusão de que o Bolsonaro, do dia para a noite, ganhou uma consciência social. Simultaneamente, Fabíola, vem esse movimento que você falou. Antes até de você passar para essa história do centro, só quero tirar uma dúvida com você. Eu lembro que teve uma outra vez que o presidente Bolsonaro anunciou algo relacionado à equipe econômica e depois a equipe econômica teve que voltar atrás. Notícias de bastidores diz que a equipe econômica foi pega de surpresa com esse anúncio de Bolsonaro ontem e que isso vai estourar o teto de gastos. Como é que vai acontecer isso aí? Será que Guedes engole mais uma dessa, Josias? A surpresa não existe, porque o próprio Paulo Guedes, numa entrevista dias atrás, ele disse agora nós vamos para cima, o Guedes está funcionando num modo eleitoral. O que pode ter surpreendido aqui foi o fato do presidente ter se antecipado, porque a análise estava ainda, não digo embrionária, porque ela já está bastante avançada, mas há uma discussão sobre o valor. Muita gente está querendo deixar a equipe econômica, sobretudo, os mais responsáveis, queriam falar em 200, 250 reais no Bolsa Família. E o presidente está batendo o pé, está fincando o pé nos 300 reais. E há, sim, muita dúvida sobre de onde vem esse dinheiro, como é que vai se financiar isto. O país agora está crescendo e há um efeito curioso, porque à medida que sobe a inflação, paradoxalmente, o governo ganha uma folga de caixa, porque esta inflação tem um efeito sobre a arrecadação, que incide sobre a arrecadação, elevando o valor e também melhora ali, artificialmente, mas melhora as condições de o governo manejar o caixa. Então, você tem artificialmente esse quadro. Agora, ninguém sabe o que vai ser das contas públicas depois que isso tudo for colocado sobre a mesa. Mas, nesse momento, Fabíola, conta pública não é a preocupação do presidente. O presidente quer se reeleger e vai fazer o que for necessário, ainda que arrebente as contas públicas e, lá na frente, se ele se eleger, se ele se reeleger, ele vai ter um problema. Se ele não se reelege, ele transfere o problema para quem se abolete.